O vento que vai passando Se encontrar meu amor Diga meu bem, eu estou Quase morrendo de dor Depois que fiquei sozinho Já derramei o meu pranto Porque não tenho a meu lado A mulher que amo tanto Oh saudade, por favor Não bata em minha porta Eu preciso reviver A minha esperança morta Oh chuva, diga meu bem Pra deixar de opinião O amor tem dessas coisas Depois da briga o perdão Quem ama sempre perdoa É uma grande verdade Quem vive distante sente O mau gosto da saudade É como disse o poeta Num verso que um dia fez Saudades é simplesmente Vontade de ver outra vez Saudades é simplesmente Vontade de ver outra vez Saudades é simplesmente Onde não tem que ser Eu era leio Tive a risco A sua mãos de risco E as suas mãos de risco